Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Solana Henriques, enquanto ele dure né, porque vocês podem ver minha cara de cansado aqui, estou desde terça-feira agora brigando com o maldito hacker, sequestrou minha, invadiu minha conta Google, perdi acesso à conta Google, perdi acesso ao meu e-mail solana arroba gmail.com que eu tenho há décadas, perdi acesso ao meu canal no YouTube, sem vergonha publicou vídeos horríveis aqui no YouTube, o YouTube bloqueou, cancelou meu canal e corri atrás, fiz reclamações até no site do governo aí, consumidor.gov, mandei reclamação para o Google, negócio é que dei sorte no dia seguinte, consegui recuperar a conta Google, a conta Google me mandaram para mim os passos para me seguir, para refazer a senha, então recuperei e ficou faltando o canal do YouTube. E aí eu já já havia mandado várias solicitações já né, e quando chegou ontem, pelas dez e meia da noite por aí, o canal do YouTube voltou. Eu fiquei satisfeito, avisei vários dos meus seguidores aqui né, aí voltei, o canal estava sem nome, voltei o nome do canal, Solana Henriques, três, aí a hora que deu parece que quase três da madrugada, aí antes disso eu limpei o canal, lá fui lá naquelas, nas configurações né, na aba lá de permissões, onde você pode colocar uma pessoa como, para gerenciar o canal né, limpei, tinha um nome lá que eu nunca tinha visto, não coloquei como gerenciador do canal, o hack que colocou, apaguei esse camarada, aí fui dormir. Parece que as três da madrugada postaram mais vídeo proibido aqui no canal e o YouTube bloqueou o canal de novo. Aí eu já acordei cinco horas da manhã, alguém já me avisou e eu corri aqui e fui pelejar de novo, mandando a reclamação e por sorte, um pouco mais para frente, o canal voltou de novo. E eu fui lá na guia, permissão, tinha mais quatro, quatro canais lá, como gerenciadores do canal, que eu não fui eu que coloquei. Aí como é que faz né, apaguei esses também, fiquei encucado com isso, eu tinha limpado da outra vez, como é que apareceu. Aí tive essa estala aqui agora, pra você colocar alguém lá como gerenciador do canal, ou você pega o endereço do e-mail do cara e põe lá e já adiciona na hora, ou então você manda um convite, que a pessoa depois aceita se quiser. O que eu acho que o maldito hacker fez foi enviar convites pra várias contas dele, pra depois na calada da noite vir aceitar o convite e passar a ser administrador do canal e postar vídeo e derrubar meu canal. Então já passei hoje, tô o dia todo hoje de olho aqui na guia, na guia permissões aqui. Vou ter que varar a noite em claro hoje, vigiando, porque vai chegar um ponto que o YouTube não vai devolver meu canal mais. Eu vou perder meus mais de trezentos e dois mil seguidores seguidores por conta do maldito bandido usando o meu canal pra publicar porcaria de Bitcoin e não sei outras coisas mais e o YouTube derruba na hora. Então assim né, a saga, canal pequeno, eu dependo muito do do pouco rendimento do canal pra sustentar meus animais aqui, os cachorros, os gatos, um bandido faz isso. Vamos ver o que vai acontecer né. Esse vídeo então foi um desabafo aí, explicar pra vocês porque o canal tava fora do ar, porque talvez saia fora do ar. Mas por enquanto é isso então. Deixa o like e se inscreva.